Noticiário Regional com Sofia Carraca Teixeira. O Governo Regional prevê construir 287 fogos a custos controlados, um investimento estimado em 55 milhões de euros financiado pelo PRR, uma obra com conclusão prevista para 2024. Numa segunda fase, a expectativa é de construir mais 247 fogos pelo valor de 44 milhões de euros. O Presidente do Governo Regional avança que todo o investimento feito na habitação quer comatar o aumento dos preços nesta habitação para garantir que os madeirenses conseguem comprar casa na região. Todos estes investimentos do PRR são 128 milhões de euros que vamos investir em todos os concelhos em habitação. Para além, obviamente, de estarmos a tratar já de desencadear mecanismos para dar continuidade àquilo que se fazia no passado, que era a habitação cooperativa, visam, no fundo, com matar e atenuar um efeito que é muito positivo para a economia da Madeira, que é o real estate, ou seja, o sector imobiliário, sobretudo a atratividade que a Madeira tem despertado junto aos residentes estrangeiros, tem levado a uma procura das habitações. E tem levado e continua a levar, no futuro irá continuar a levar, a subida dos preços em quase todos os concelhos da Madeira, sobretudo os concelhos da Zona Oeste. Isso significa o quê? Significa que nós temos de estar atentos no sentido de evitar aquilo que se passou em cidades como o Porto ou em Lisboa, onde o preço, a subida abrupta do preço das habitações voa a que os habitantes de Lisboa ou do Porto não conseguem encontrar preços, casas a preços acessíveis para poderem habitar sobretudo das novas gerações. Miguel Albuquerque esteve ao início do tarde de hoje na apresentação pública de mais um investimento, esta feita em Câmara de Lobos, que se segue ao recente investimento em habitação a custos controlados apresentado no Porto Santo. Pelo terceiro mês consecutivo este ano, a sobretaxa de combustível aplicada nas viagens interilhas do navio Lobo Marinho sofre um aumento. Em maio, como consequência da escalada do preço do barril de petróleo, o Porto Santelaine vê-se forçado a aumentar os valores cobrados. Coube a Carlos Perdigão Santos, administrador executivo da empresa proprietária do navio Lobo Marinho, anunciar os novos preços. Portanto, no mês de abril, tínhamos aqui uma sobretaxa para passageiros de 9,58 euros, 9,58 euros, passará para, em maio, 10,14 euros, portanto, um aumento muito inferior àquilo que aconteceu de março para abril. Portanto, a criança é sempre metade disto, portanto, de 5,06 euros, nos contentores, passa de 39,96 euros para 42,26 euros, no caso do contentor de 20 pés. No contentor de 40 pés, em abril, foi 67,92 euros, passa para 71,84 euros, os caminhões de classe D, é exatamente os mesmos valores, portanto, foi 67,92 euros o mês passado, passa para 71,84 este mês, este mês de maio, e carrinhas classe C, foi em abril, 23,96 euros, e passa para 25,36 euros. Apesar do aumento que em viajar este mês entre as ilhas da Madeira do Porto Santo, a bordo do Lobo Marinho, vai pagar menos do que pagava em 2019, graças à aplicação ao longo de todo o ano do subsídio de mobilidade. Esta sobretaxa, de facto, é um custo adicional, mas é uma coisa que as pessoas não se podem esquecer, que é, existe o subsídio social de mobilidade do ano todo, que não existia, por exemplo, em 2019, só existiu no inverno, não existiu no verão. E este ano, tanto para a Madeira como para o Porto Santo, existe o subsídio social de mobilidade de 25 euros. Portanto, o que eu diria era o seguinte, a pessoa que viajou em 2017, por exemplo, paga menos hoje, mesmo com a sobretaxa, do que aquilo que pagava em 2017 por conta deste subsídio de 25 euros. Em conversa com o jornalista Marco Livramento, Carlos Perdigão Santos esclarece qual a fórmula que dita o aumento da sobretaxa de combustível. A Porto Santo Line assume a diferença, assume no fundo o custo do combustível entre os 21 dólares, e os 80 dólares. Portanto, em todo este espectro de 60 dólares, digamos assim, a Porto Santo Line absorve esse impacto. No fundo, é um custo que a Porto Santo Line tem. Acima dos 80 dólares, o que esta Comissão Arbitral veio, no fundo, estabelecer foi que não era razoável que a Porto Santo Line assumisse o custo acima desse valor e, portanto, aí o Governo autoriza que seja repercutido de forma automática e transparente. No fundo, esta Comissão Arbitral veio desenhar, digamos assim, as fórmulas, como é que se aplicaria a fórmula de sobretaxa tanto a pessoas como a carga e camiões e carrinhas. E, portanto, isto é automático. Ou seja, a partir do momento em que haja este valor médio acima dos 80 dólares naquele período que lhe mencionei, automaticamente aplica-se a fórmula que está definida desde 2007 e o valor e o valor é calculado. O administrador da Porto Santo Line entende que a sobretaxa tenderá a baixar, tendência que o agrada, pois espera que o número de passageiros do Lobo Marinho comece a recuperar destes dois anos que foram nefastos para o negócio devido à pandemia. Arrancou hoje a Academia de Energia da Clean Energy for EU Islands que decorre no Hotel Prestana Casino Park hoje e amanhã. O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas Pedro Fino usou da palavra na abertura do evento onde referiu que uma transição energética efetiva é um objetivo impossível de contornar. Sendo sempre atual, o tema tem hoje uma permanência reforçada. As ilhas da Madéria e Porto Santo, à semelhança das restantes ilhas da Europa, enfrentam desafios consideráveis para satisfazerem-se as necessidades energéticas de uma forma sustentável, acessível e fial. Uma transição energética efetiva é cada vez mais um objetivo impossível de contornar para uma região como a nossa. A atual conjuntura torna mais permanente essa necessidade, porém, importa infantesar que o Governo Regional no que diz respeito à política energética da região, encarou sempre como prioridade a sustentabilidade econômica e ambiental deste setor, bem como a consequente necessidade de reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, fomentando um maior aproveitamento dos nossos recursos endógenos no processo de produção de energia elétrica. À margem do evento em declarações aos jornalistas, Pedro Fino falou das metas de sustentabilidade traçadas pelo Governo Regional e que o Plano Energético vem dando resultados positivos. No ano passado chegámos a produzir energia elétrica através de fontes renováveis com um rácio de 32%. A nossa expectativa é que até 2030 seja produzido 60% através dos investimentos previstos pelo Plano de Recuperação e Resiliência, mas outros que também temos a encartar e, portanto, não vamos continuar com esta política. A neutralidade carbónica até 2030 eu referi no meu discurso é cerca de 55% a redução de emissões de carbono. Atenção que a redução de emissões de carbono para a atmosfera é diferente da produção de energia elétrica produzida através de fontes renováveis. Portanto, é 55% de redução de emissões de carbono até 2030 e até 2050 a atingir a naturalidade carbónica. João Peças Lopes, diretor associado do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência e um dos oradores na Academia de Energia falou do trabalho consertado entre este Instituto e o Governo Regional e a empresa de eletricidade. Temos tido uma colaboração muito importante nos últimos anos quer com o Governo Regional quer com a empresa de eletricidade da Madeira. Com o Governo Regional nós temos estado envolvidos na preparação de legislação regional para o setor da energia elétrica e com a empresa de eletricidade da Madeira temos feito um conjunto enorme de estudos que de alguma maneira dão também suporte ao desenvolvimento depois da legislação regional e que envolvem a integração da produção de eletricidade de origem renovável, a identificação de requisitos técnicos que essas instalações de produção têm que ter para garantir a robustez de exploração do sistema elétrico da região, a segurança de abastecimento que é fundamental e portanto são esses estudos que depois garantem que estamos a seguir uma trajetória que é uma trajetória segura e sólida. O diretor do Instituto ressalva a importância de armazenar energia para que esteja disponível em momentos de maior necessidade e escassez referindo a possibilidade de produção de hidrogênio. Para garantir que conseguimos aproveitar a produção de eletricidade de origem renovável ao máximo uma vez que esta produção de eletricidade assenta num recurso que tem uma característica de variabilidade temporal o que significa que pode ocorrer em alguns momentos em que essa produção não cabe no sistema porque é um sistema insular um sistema isolado nesse momento o que se tem que fazer é armazenar armazenar essa energia que existe nos períodos mais abundantes esse armazenamento que na região está a ser promovido através de sistemas hidroelétricos reversíveis como é o caso da Calheta como é o caso dos Corridos mas também baterias agora o que acontece é que estas soluções não vão conseguir armazenar a totalidade dessa energia que é abundante e então aquilo que eu defendo é que se deve fazer a produção de hidrogênio a partir de eletrolis da água localmente ou seja desenvolver instalações locais para a produção de hidrogênio que assim vai ser uma solução de armazenamento para depois mais tarde ser novamente transformado de hidrogênio em eletricidade e ser injetado na rede elétrica quando for necessário nomeadamente quando a escassez da oferta renovável for maior A Academia de Energia decorre hoje e amanhã em formato de workshop e visa promover a transição energética nas ilhas portuguesas juntando vários especialistas e responsáveis pelo setor energético A Associação de Promoção da Madeira aprovou ontem a Assembleia Geral por unanimidade as contas de 2021 com destaque para a concretização quase plena do plano de atividades como sublinham o seu presidente Eduardo Jus Foi a primeira Assembleia depois do período pandémico que permitiu a presença física das pessoas dos associados que aprovaram por unanimidade as contas da associação que concluiu o seu plano de atividade com uma execução de 97% face ao que estava planeado num ano em que pese embora a grande influência da pressão pandémica restou factos que são de salientar 2021 foi um ano difícil mas para o secretário regional de turismo e cultura a Madeira e o turismo provaram a sua capacidade de adaptação e apresentaram ótimos resultados face aos constrangimentos existentes O mês de agosto em que o sector bateu o recorde dos proveitos atingindo os 50 milhões de euros para a primeira vez num só mês em toda a história do turismo em setembro bateu novamente o recorde dos proveitos de aposentos foi também um ano marcado pela conclusão da negociação com a Ryanair que veio permitir já este ano o aumento em 22% de toda a capacidade da oferta destinada à Madeira ao mesmo tempo foi também um ano que se consolidou a utilização da marca Madeira que fez parte de todas as campanhas em que tivemos envolvidos um ano em que o top 5 foi caracterizado pela liderança do mercado português mercado português que bateu todos os recordes também em 2021 de presença com a deslocação à Madeira de mais de 343 mil pessoas hoje o que é um feito alcançado pela primeira vez e que permiti também aferir que a Madeira foi a região de turismo que melhor superou a crise pandémica o aeroporto da Madeira foi o melhor aeroporto nacional no que diz respeito ao registro de movimentos e de passageiros por isso foi um ano que põe embora as dificuldades a Madeira provou e o sector provou a sua capacidade de adaptação a esta adversidade e apresentou ótimos resultados em 2021 face aos constrangimentos existentes isto é muito importante face aos constrangimentos existentes Eduardo Jesus revelou ainda que quatro meses de 2021 foram melhores do que os mesmos meses de 2019 acrescentando que só não foi possível fazer mais porque em dezembro na nova variante da Covid-19 veio condicionar os planos do destino Madeira a Câmara Municipal de Câmara de Lobos organiza hoje e amanhã no Museu de Imprensa da Madeira o primeiro seminário Arte, Bibliotecas e Cultura que pretende apresentar um espaço de reunião e debate aos profissionais da biblioteca os professores e educadores que utilizam o livro como instrumento da sua atividade profissional um dos intervenientes neste encontro foi precisamente Eduardo Jesus o Secretário Regional de Turismo e Cultura aproveitou a ocasião para anunciar um novo projeto regional o Bookstart Madeira Nós temos e trabalhamos também com um novo projeto que visa a dinamização do livro e do entorno que chama-se Bookstart Madeira este Bookstart Madeira é uma adaptação do projeto que ocorre no Reino Lido com um grande sucesso e que procura acima de uma forma muito precoce introduzir esse estado de leiteira à população mais chifreira sabendo-se desse estudo como estudo que foi feito desse projeto no Reino Lido que a exposição do livro e à leiteira permite um maior desenvolvimento cognitivo e uma maior capacidade de aprendizagem portanto é colocar no meio ao serviço da evolução de cada um de nós e neste caso em concreto dos mais fortes isto fica acente o Bookstart Madeira fica acente na região regional bibliotecas mas sobretudo nas bibliotecas municipais o governante explicou em que consiste o Bookstart Madeira que pretende promover os hábitos de leitura nos mais novos mas também em contexto familiar entre a cidade das crianças com idade pré-escolar vamos a falar até aos 5 anos e sobretudo provenientes de contextos socioeconómicos de momentos de exercícios veja sobretudo a oferta de milhos para que quando a criança atinge a idade escolar vamos a falar nos 6 anos tenha uma pequena biblioteca de pelo menos 6 milhos oferecidos deste projeto e permite entre outros aspectos consumir a prática do livro e a leitura em contexto familiar Ainda antes de revelar este novo projeto o secretário regional falou dos desafios que enfrentam as bibliotecas atualmente nesta era digital e na importância em garantir a sua continuidade no tempo um esforço em que se empanha o governo regional A delegação regional da ANAF quer ter mais e melhores condições para as juntas de freguesia Este objetivo foi manifestado ontem à tarde por Celso Betincourt que tomou posse para o segundo mandato como representante da Associação Nacional de Freguesias na Madeira Vamos também continuar a nos bater por mais e melhores condições para as juntas de freguesia as juntas de freguesia ser feitas de freguesia alguns postos de freguesia alguns postos fecharam para serem as juntas de freguesia a fazer porque senão a população ficava ainda mais prejudicada mas de facto estavam a fazê-lo quase a título benévo e de facto com a assinatura deste protocolo o valor que vem já é mais substancial e dá pelo menos para pagar o funcionário que faz esse serviço A Delegação Regional da ANAF também vai retomar os encontros regionais suspensos durante a pandemia A Madeira acolhe entre hoje e domingo o Portugal Wine Trophy um dos mais importantes eventos dedicados ao vinho a nível internacional O Presidente do Governo Regional presente na sessão de abertura do evento no Pestana Casino Park Hotel esta manhã diz que receber este certame é uma boa oportunidade para promover o vinho regional Eu acho que é muito bom porque é uma forma de promover a Madeira aliás estes são pessoas com relações em todo o mundo vão ficar aqui uma semana e depois é extraordinário também porque estes são um dos maiores especialistas do mundo enólogos altamente especializados que viajam por todo o mundo e isto também é muito importante para a promoção e divulgação do nosso vinho de Madeira Paulo Jardim é Presidente do Instituto do Vinho Bordado e Artesanato da Madeira revelou que há vinhos da Madeira em prova Têm provadoras da nossa Câmara de Provadores que são operadores económicos também do vinho de Madeira e também temos vinho de Madeira em prova claro que não vamos revelar porque é prova cega e com certeza que temos com a expectativa com certeza que termos uma boa classificação também nos vinhos de Madeira Quantos vinhos estão a concurso? Estão cerca de 2 mil vinhos 2 mil vinhos e vinhos da Madeira quantos? Penso que temos para aí uns 4 vinhos de Madeira que entretanto foram chegando vinho de Madeira e também houve operadores económicos do vinho tranquilo produzidos na Madeira com certeza que também estão em prova cá neste Portugal Wanchoff realizado na região autónoma de Madeira Durante 4 dias os 2 mil vinhos de 17 países serão provados por um painel independente de peritos inclusive é da região composto por enólogos sommeliers masters of wine comerciantes viticultores e jornalistas entre outros os produtos serão classificados utilizando um sistema de 100 pontos na modalidade de prova cega Música Música Música